Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, diversas notícias que movimentaram e que vem movimentando o universo de quadrinhos aqui do Brasil. Bom pessoal, na última live da editora Panini, ela anunciou o desligamento do Levi Trindade da editora. Pra quem não sabe, o Levi Trindade sempre foi considerado meio que a alma, entre aspas, da editora Panini. Em todos os eventos, ele meio que tomava frente de todos os problemas, novidades, etc. Mas tem alguns meses que ele meio que não aparece, ninguém sabia o que estava acontecendo. E agora saiu a notícia que ele foi mandado embora, se desligou da empresa, não sei muito bem. Mas o Levi Trindade não pertence mais à editora Panini, o que é uma pena. Sempre foi muito claro, com algumas notícias, novidades, etc. Mas o Levi Trindade não está mais na Panini. Bom, durante a live da editora Panini, até o momento foram duas, da Marvel Comics e também da DC Comics. A editora Panini anunciou diversos títulos, alguns muito bons, outros nem tanto, na minha opinião. Mas o principal título, na minha opinião, é Batman Preto e Branco. A editora Panini vai lançar o Omnibus com mais de 800 páginas. Eu tenho aqui a versão da editora Abril, que foi publicada em quatro edições mensais. A equipe criativa desse material aqui é muito boa. Tem Neil Gaiman, Brian Boland e por aí vai. São diversos nomes muito importantes para a história da DC Comics, que trabalha nesses materiais aqui. Recomendo muito para vocês. Espero que a editora Panini possa fazer um bom trabalho. Parece que pegou esse formato aqui no Brasil. Mas nem só da editora Panini que nós sobrevivemos por aqui. A editora JBC enfim anunciou Full Metal Alchemist. Na verdade ela já tinha anunciado, mas a gente não tinha uma previsão de quando seria esta reimpressão e nem o valor. O mangá vai custar R$29,90, o preço normal que as editoras vêm cobrando aqui no Brasil. E vai sair com o mesmo formato e a previsão é para o mês de abril. Também a editora JBC anunciou que está estudando uma reimpressão de Sakura Cardcaptors. Eu gosto muito desse título, ou melhor, Sakura Cardcaptor. A edição especial que tem papel offset e tem algumas páginas coloridas aqui no início. Eu curto muito esse mangá. Espero que a editora JBC possa republicar, ou melhor, reprimir e fazer um bom trabalho. E assim pessoal, vocês que pensam em comprar na reimpressão do mangá Full Metal, o que eu recomendo que vocês façam? Comprem algumas edições que dá para encontrar com alguma facilidade na internet. Edições soltas porque o mangá será reimpresso com o mesmo formato. Então dá para vocês encontrarem algumas edições baratas, entre aspas, né? E depois vocês vão completando com uma reimpressão. Eu faria isso se quisesse muito comprar Full Metal. Pessoal, eu não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando uma campanha no cartaz para a publicação do material Popeye aqui no Brasil. A meta inicial era R$7.500,00 e já está na casa dos R$50.000,00. R$49.631,00 até o momento, apoiados por 499 pessoas. Eu fiz, ou melhor, eu ajudei na campanha lá no comecinho. Então eu consegui comprar, pegar a minha edição, na verdade, com o Book Preach autografado. A entrega prevista é para julho de 2021. E esse quadril da editora Script é maravilhoso. Ele foi muito elogiado lá na Europa e é desenhado por um brasileiro. A aquarela, na verdade, é de um brasileiro e é maravilhoso a arte desse material. E é um quadrinho do Popeye. Então eu acho que vale a pena vocês pelo menos conhecerem. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram conhecer um pouco do material, saber um pouco mais como que funciona esse projeto. O link está aqui na descrição. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo com essas breves notícias aqui no canal. Depois eu irei fazer outros vídeos com esse formato. Um vídeo onde, sei lá, eu não falo apenas de um quadril, mas sim de vários, várias notícias que movimentam esse mercado. Curde, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar. O seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. E até o próximo vídeo.